Sua cozinha acaba de ganhar uma incrível aliada. Apresentamos a Serra Fita B152. Extremamente fácil de usar, a Serra Fita Botini é a opção perfeita para você que quer a praticidade de poder cortar qualquer peça de carne, seja em casa, na fazenda, no restaurante ou no seu pequeno negócio. Produzido em aço inox e ferro fundido, materiais que são de altíssimo padrão no mercado, seu acabamento garante resistência e durabilidade. Com ela, você pode realizar o corte de diversos tipos de carne, como peças bovinas, postas de peixe, aves e até mesmo serrar ossos. Uma infinidade de possibilidades. Com a Serra Fita B152, você garante mais agilidade para a sua cozinha e mais aproveitamento do seu alimento, tanto para a sua casa quanto para seu pequeno negócio. Ela é a escolha perfeita. Garanta agora sua Serra Fita B152 da Botini e eleve o nível da sua cozinha. Botini, mudando sua vida para melhor.